Olá, galera do Estilhinho Esportivo, galerinha do Facebook, galerinha do WhatsApp, galerinha que segue o canal do Grupo Bertioguense aqui no YouTube. Sou John Baltazar, do Grupo Bertioguense Estilhinho Esportivo, aqui de Bertioga, litoral paulista, e hoje é terça-feira, dia 10 de março. O dia hoje está um espetáculo, céu azul, calorzinho gostoso, ventinho gostoso, soprando do mar aqui para a terra, bastante gente na praia aqui em frente, aproveitando esse dia maravilhoso, e eu espero que domingo que vem, dia 15 de março, o dia esteja igual hoje, porque dia 15 de março, no próximo domingo, será realizada a segunda Copa Caixara de Estilhinho Esportivo Bertioga 2020. Ela será realizada aqui no bairro do Indaiá e Bertioga, lá na Prodezan, na rua da Vipimenta, número 425. É bem pertinho da rodovia Rio Santos, ok? E aproveito a oportunidade para convidar a galera aqui de Bertioga, garotada, os papais, os vovôs, as tias, as avós, para vir conosco aqui no dia 15, aqui na Prodezan, no próximo domingo, para participar ou conhecer o Estilhinho Esportivo, ok? A competição é aberta para pessoas de 9 a 17 anos, para menores de idade, e adultos a partir, seja homem ou mulher, a partir de 18 anos de idade, ok? Lembrando que o Estilhinho Esportivo é um esporte que pode ser praticado por toda a família, desde o avô até o neto, ou do neto até o avô, ok? Por isso eu convido vocês aqui de Bertioga, pessoal que não vieram na primeira edição da Copa Caixara em maio do ano passado, venham na segunda, venham conhecer. Muita gente ainda pensa que o Estilhinho é para matar passarinho, para quebrar vidrados, para fazer travessuras, né? Mas não, o Estilhinho hoje evoluiu muito, a mentalidade do praticante também, do usuário do Estilhinho evoluiu bastante também. Então eu convido você para vir conhecer essa nova modalidade esportiva, que já é tradição, inclusive é modalidade esportiva profissional nos países da América do Norte, Ásia, Europa, Oceania, já é modalidade profissional, tem grandes competições, tivemos a Copa do Mundo de Estilhinho Esportivo na Itália em 2018, tivemos campeonato internacional na Espanha em 2019, o ano passado, tivemos também um grande campeonato internacional em Xangai, na China, em novembro do ano passado e estamos a caminho já do próximo campeonato internacional lá na República Tcheca, se não me engano, não é esse ano ou ano que vem, eles estão lá resolvendo como é que vai ser isso aí. A WSA, a World Sling Shot Association, ela que está organizando todos esses campeonatos internacionais, as Copas do Mundo, e a gente está ligado lá, por quê? Nós queremos fazer o steering esportivo brasileiro chegar ao mesmo nível dos colegas lá de fora, ok? Por isso eu convido vocês aqui de Bertioga para vir conhecer essa modalidade esportiva fascinante e empolgante, empolgante, tá? Venham conhecer o Mundo dos Tiringues. A galera de outras cidades aqui também, do litoral norte aqui, de São Sebastião, Caraguai, Ida Bela, tudo, estão convidados, a galera aqui de cima da região de Mogi, Vale do Paraíba, a região de Campinas, aqui do litoral sul também, do alto interior também, estão todos convidados. A Copa Caissara é uma competição que é aberta para todas as cidades e estados do Brasil. Quem tiver condição, gostar de estiringue, quiser competir, a porta vai estar aberta no próximo domingo, dia 15 de março, ok? O pessoal pergunta aí, eu posso participar com qualquer tipo de estiringue? Sim, pode, pode ser desde um estiringue igual a esse aqui, até um estiringue igual a esse aqui, ó. Você pode estar participando com eles, tá certo? Ou esses modelos aqui, mais elaborados aí para a competição mesmo, tá bom? Vocês podem participar com qualquer tipo de estiringue, seja ele de fabricação industrial ou artesanal. O estiringue pode ser feito com qualquer material, tá? O estiringue que não pode participar são estiringues desse tipo aqui, ó, certo? Desse tipo aqui, que tem esse apoio para o braço aqui, ó. Você impunha ele e apoia aqui o braço para dar estabilidade. Esse tipo de estiringue não pode ser usado em competições, não só no Brasil, como no resto do mundo, tá certo? Existe lá competições só para esse tipo de estiringue, mas nas demais competições não pode ser usado, tá? Uma outra coisa que o pessoal pergunta muito é sobre, ah, mas o estiringue tem mira. Estiringue que tem mira, sistema de mira eletrônico, ou seja, mira laser ou infravermelho, não pode ser usado na competição na Copa Caissara. O que pode ser usado é estiringue com mira física, igual a esse aqui, ó, tá? Seja ele mira de metal, plástico ou aquela barrinha de fibra ótica colorida lá, que fica bonitinha lá, tá? Pode ser usado, tá? Ele pode ter um nível, pode ter prumo, pode ser usado também. Porque não é o estiringue que faz o atirador, é o atirador que faz o nome do estiringue, tá certo? Tem atirador que é muito bom com esse estiringue aqui, outro já é bom mais com esse aqui, outro já é bom com esse, tá? Tem atirador que é bom com qualquer tipo de estiringue, então qualquer estiringue que ele pega na mão, ele deita e rola, tá? Então você pode participar com qualquer tipo de estiringue, seja ele de madeira, metal, fio de vidro, resina epóxi, metacrilato, micarta, sem problema. Seja de fabricação industrial ou artesanal, tá? A única exceção, só isso que eu falei, com apoio para braço e aquelas miras eletrônicas, tá bom? A munição que nós vamos usar é estera de aço, estera de aço com tamanho de 8 a 11.11 milímetros, tá? Nós vamos estar disponibilizando lá de 9, 10 de 11.11. Eu vou ver se eu consigo alguma coisa de 8 para deixar para quem usa de 8 milímetros, mas estera de 9, 10 e 11 com certeza vai estar sendo disponibilizado lá, tá bom? Então, bolinha de gude, quem ainda é adepto a usar bolinha de gude, pode usar, porém tem que trazer as suas de casa, que nós não temos lá. Quanto a borracha com estiringue, é permitido qualquer tipo de borracha, tá? Qualquer tipo de furquira, qualquer tipo de borracha, certo? Seja as flat bands, ou seja, as borrachas tubulares, os garrotes, as tripas de nico, pode ser usado também, tá bom? A idade, para a menor de idade, é de 9 a 17, para adulto é acima de 18. Lembrando que menores precisam ter autorização dos pais ou responsável. E no caso de menores de 9 a 14, o pai ou adulto responsável tem que estar presente lá na competição. O menores não pode estar sozinho lá, tá certo? O que mais? 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 Acho que é só isso, pessoal. Teremos a categoria prova do GIS, infantil e juvenil, que é de 9 a 17 anos, adulto feminino, que é acima de 18 anos, e adulto masculino, tá? A prova vai começar pela categoria, categoria prova do GIS, seguido pela infantil e juvenil, depois a feminino, depois a masculino, que vai finalizar a competição, tá certo? Se você quiser vir na prova, na competição conhecer, e não quiser vir competir, mas você tem o seu estirinho em casa, você pode trazer ele, pode trazer ele lá na Copa Caissara, que mais ou menos 9 e meia da manhã, nós vamos estar liberando os alvos para a turma brincar um pouco, fazer o reconhecimento dos alvos, e calibrar os estirinhos. Você vai poder brincar um pouco com a gente lá. Inclusive receber instrução de tiro técnico, como fazer um tiro técnico, como poder repetir o mesmo tiro, o mesmo acerto, tudo certinho, tá bom? Então você que tem o seu estirinho em casa, tira ele do fundo do baú aí, vem com a gente aí, no próximo domingo, dia 15 de março, aqui no bairro de Indaiá, lá na Prodezan, na rua Davi Pimenta, número 425. Tá bom, pessoal? Eu acho que é tudo. Mais detalhe aí, eu vou deixar o WhatsApp na descrição do vídeo aí, quem quiser saber mais informações, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu estou aqui à disposição. Tá bom? Eu vou continuar aqui o trabalho, os preparativos para a Copa Caissara, e me despeço de vocês por aqui. Fiquem com as imagens aí dos troféus que nós vamos ofertar aos participantes lá no domingo lá. Tá bom? Um grande abraço a todos. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.